Cozinha clássica doceiro Ô velho, o Mercatio me desafiou, falou Faça uma queca de camarão pra gente Eu vou fazer a queca, é né? Chega em mais Seja bem-vindo ao universo do canto falado Quanto é tempo dentro do espaço no reino encantado O concreto vira abstrato, quinteto violado Martelo agalopado, quebra no teto sagrado Cavaleiro alado, rasgando o verso no paralelo de Acaugã Em meu regresso cruzei o deserto de Terravã Enfrentei o dragão no castelo e a morte pagã Penso do elo no inferno, o mundo moderno em satã Sou ave, a ribaçã, minha asa tem fogo Quando me movo, arranho o céu da boca do povo Puxo o vazio do bruxo, transformo o lixo em luxo Por isso chamam de bruxo, vivo depois de morto E retorno de novo na saga dos menestréis Na pressa de mão vazia, poesia feita com os pés Minha magia e filosofia cria cordéis E tá pronto, meu privado de Aqueca! E é como? Hum, xiii!